Tá onde, velho? Aí, ó, em cima! Peguei! Boa! Calma! Tá em cima aí, velho! Colinha, colinha! Colinha! Não tem ninguém! Desfake! Subiu, subiu, subiu! Boa! Linda! Vamos, velho! Toma um fake aí, vivas! Horrível! Só mata na C4! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Não tem ninguém! Não tem ninguém, velho! Não tem ninguém, velho! Vamos, vamos! Vou adorando a C4! Outro na casa! Vamos! Não, comenta, 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 comenta! Não, não tem ninguém! Puxou! Vai! É isso aí, velho, 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 velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho, 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 velho. É isso aí, velho, velho. É isso aí, velho, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho, velho. É isso aí, 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 velho.